Só o carro vai falar dessa vez, vamos ver o que vai virar Eu não vou nem respirar, vai Vai Pronto, eu não vou nem respirar, vai Tô segurando o ar, vai A frente Aí só pra cima, aí só pra cima Só pra cima Agora o cura é contigo Well, baby, we'll be open for the stories that we could've told Let's go 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 Tchau.